DJ Boy Diversificando o modelo de todas as cores Atualizando entre marca e sabores Desprevenida eu nunca tô Agora fica fácil você me chamar de amor Porque se quer brisa você vai ter Mistura de aventura com um pouco de THC A base da rotina é transparência com meus trutas Sempre focado nas rimas e bem calmo na postura Porque, porque Um dia a dia e cada vez Um Rolex brilhante pra comemorar Atento eu tô a todo instante se quiser tentar Aumentar os alto-falantes se quiser me enxergar Um dia a dia e cada vez Um Rolex brilhante pra comemorar Atento eu tô a todo instante se quiser tentar Aumentar os alto-falantes se quiser me enxergar Olhando a gata passar Só no sapatinho Ouvindo o hit dos amigos Vendo ela desse lentinho Impressionante como a bunda dela desce Essa novinha é sete Se moscar ela te engana Te leva no sorriso Faz você gastar uma grana Vai ficar fodido Tô atento com as que quer o meu dinheiro Eu tô ligeiro com o Zé por vim Que fala da minha vida e não sai do mesmo lugar Quando eu tava duro louco não veio me ajudar A gente colhe o que planta o mal nunca vai prosperar Não vai Eu passei com a nave linda na quebrada Parece mentira eu mesmo não acreditava Nós bolou um plano ficou rico esse ano Se eu não ficasse novo eu ia morrer tentando Eu passei com a nave linda na quebrada Parece mentira eu mesmo não acreditava Nós bolou um plano ficou rico esse ano Se eu não ficasse novo eu ia morrer tentando A gente é nós apavorando a noite Sonhei que a minha vez ia chegar Mas só sonhar não te leva adiante Vai ter que fazer por onde se quiser tá lá Utilizando o meu filme eliminei a chance De comédia ou de simpatia se aproximar Finalizando a minha rima eu assisto o semblante De quem falava mal de mim todos se retortar E o papo é que continua do início ao fim Liberdade e alegria é o que eu quero pra mim Mas se o plantio é conivente com o sonho da colheita E quem planta o mal vai colher o ruim Eu tenho flacante na nave o que tinha e já derreteu Na planta de chocolate com o tal do gelo europeu Tomei de assalto na memória das que conheceu Roubando a alma dos que tentam Eu vi que eu sou mais eu nesse copa sem calco Vou atrás do meu Deixa um like nos comentários que fortalecer DJ Boy Não vai mantendo um alinhagem, não segue no proceder Pé no chão, tô seguindo a luta no foco de vencer Eu já sonhei com a nave linda, hoje posso obter E as partes do condomínio, tudo quer se mover Vou te dar pela quebrada de 800 cilindrada Ela olha a passada, os menor que tá em alta Diferente do passado O menor tá avançado Então acelera e coloca na pista Invejoso vai se morder como um ator Vem nós fortão e eles para citar Fogo no invés de queimar com o mato Hoje ela quer se mover, mas nós tive lá tarde Nosso cavalo tá correndo, difícil alcançar Camuflado pra invejoso, nós vai avançar Sentindo a vitória, vou na bala buscar Eu passei com a nave linda na quebrada Parece mentira, eu mesmo não acreditava Nós bolou um plano, ficou rico esse ano Se eu não ficasse novo, eu ia morrer tentando Foi suar na canela que eu parei pra ver Quantos tá no mesmo lugar, quantos frisou pra ter Quantos ainda aponta o dedo, outros se escondem atrás do medo De ver que nós tá milhão e ainda dá pra correr Eu quero que se for do mundo, corra atrás do meu Como se ainda tivesse duro, mas quando eu tava duro era mais fácil de ver Qualquer hora nós decolamos pra confundir você Só pra confundir, é a tropa do terror da Receita Federal Vagabundo pula alto, mas daqui tá normal Cadê o neto dos herdeiros, vai saber Que quer dinheiro, até essa moça do meu lado tem nota fiscal Mas eu sigo sozinho, era mais complicado Lá no tempo do golzinho, eu que descompliquei Então prefira andar sozinho Um salve pra quem fecha e pra quem entra no caminho É tchau, falou Paz e igualdade pra todos os meus O tempo passa e me ensina que as coisas não mudam Eu vi no tempo do relógio como o tempo é precioso Como a vida vale muito e vários se perguntam Será que ele tá roubando pra dar com esse na mão? No seu olhar vem a maldade de desmerecer Mas quero que se for daqueles que me julga Porque aquele que me blinda não capega É lealdade e me traz força pra vencer E eu vou tocando trator Cas bebê por aí, cê quer o quê? Fala pra mim não vai proporcionar Amor não tenho desculpa, sei que você não tem culpa Mas minha vida maluca não dá pra acompanhar Madruga ela pede, pra mim bola outro Na brisa do beck, quer fuder de novo Arranca o teto da BM, fumaçada Pra ver eu passar de nave linda na cobrada Sou um bom articulador Já passamos várias fitas Eu mesmo não acreditava Nós bolou um plano, fico rico esse ano Se eu não ficasse novo eu ia morrer tentando Eu passei com uma nave linda na quebrada Parece mentira, eu mesmo não acreditava Nós bolou um plano, fico rico esse ano Se eu não ficasse novo eu ia morrer tentando